Outra Ninga aqui, secando as asinhas. Ela pegou chuva, né? Bonitinha. Ah, já não vai te preocupar não, fica aí. Ele não é grande, mas ele tá ali, ó. Ah, gente, agora eu vejo que vocês estão vendo. Esse queito tá na cara, né? É o queito, né? Eu acho que foi isso que a senhora falou aí, cara, né? Ela tirou de balão, cara. A gente vai ver a relação dele, a gente não vai perguntar, a gente põe o somzinho, mas a gente tá tipo queito. 5 metros, né? Mais ou menos, a gente tá bem próximo. Só que fora. Claro, claro. A gente vai perguntar, ele é selvagem. Ele vai, tipo, estou saindo daqui, vocês estão perturbando, mas vai sair. Agora, cara. Poxa, não. Vocês perturbaram. Mas a gente não tá chegando próximo. A gente tá em cima da dorminha aqui. Tem que ser educado e, né, respeitar a vida selvagem. E assim eu vouasticar. Tem que ser estendida melhor do que eu faço. Aqui não tem nada de ser bem, isso vai ter de camuflada em cima É, não sei o que está na barra Não, não, não vai nada Não sei o que está na barra Não sei o que está na barra Por que você está na barra? Não sei o que está na barra Não sei o que está na barra Eu achei que estava louca vendo uma pluma de rosa Mas então é, o que é? Tem um que o cara mostrou para a gente na copa Sim, ele é raro É raro? É Esse aqui é outro Blue Aaron Sim, eles estão fazendo a manutenção da cipia Olha que lindos Olha só Sim Muito lindo E olha o bico dele, parece uma colher, está vendo? Do rosa, parece uma colher Sim Eu estou fora do foco Vou pegar o foco Um é tipo cinzentado e o outro é rosado com branco O bico desse é rosado, parece uma colher Lindo Assim é É? Sim Eu estou fora do foco 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 Eu não consigo segurar no foco E nós estamos no centro de vento de distância, nos mexemos, né, desde o que é o campo do nosso. E tem que ir, eu acho. Ah, tem que ir, eu peraí. Não. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Lá, lá, vamos lá? Tô, tô vendo, mas ele tá muito calufado. Bom, não sei se vai aparecer na linguagem ou não. Não vai aparecer aí, porque não pode. É tranquilo. É tranquilo. Vieira Wetlands, gente, Vieira Wetlands. Muito bom. A gente já tá umas 3 horas aqui e não para de ver bicho. De todo jeito. Esse aqui, eu acho que foi o maior que a gente já viu agora. É aí, olha aí. O que a gente já viu, eu acho que esse foi o maior agora. É aí. Eu não sei se vai dar pra ver, porque é tipo, esse mato cinza. Ai, eu tô chegando perto. Só que eu acho que é o maior. Tá vendo a cabeça bem lá. Ali, ó. Tô tentando ficar bem no dia. Ele fica muito camuflado com essa vegetação seca, assim. Gente, tá vendo ali? Outro. Outro crocodilo. Pegando o solzinho. Super recomendado de novo. Vieira Wetlands, não, Vieira Wetlands, em Melbourne, cidade maravilhosa na Florida. A gente tá com uma viagem super barata, pagando uma base de 50 dólares por hotel por noite. E comendo a 10 dólares por dia. Mas tamo curtindo aí, gente. Curtindo. Mas 10 dólares não tem sequência aqui também, não? Ah, não. Comenta sopa, pizza. Sopa, sopa mesmo. Feita. É. Comenta sopa do dia, gente. Se quiser comer só de dólar de aí, dá pra comer. É, se quiser comer dólar de aí, é muito mais barato. Tem comida pro fogão, ó. É. Mas a gente tá tentando comer de um pouco. É um pouquinho melhor a gente. É. Sandwich, patete, frutos do mar. Patete do mar. A gente come um pãozinho e faz uns sanduíche. Quanto que a gente tem agora? Aqueles 10 pães, né? 2. É, 2 e pouco. E 2 pães de frutos do mar por 5, né? 2 por 5. É. E é bastante pãe, ou seja, dá pra comer tranquilo. Dá pra comer bem. Ora, é claro, né? Isso a gente contou. Tinha macaboné. É, contado com um bom café da manhã, mas isso aí tá bom. Não, mas o hotel é super barato, mas eles têm café da manhã. Então a gente não tá gastando café da manhã. Só mais a janta, né? Ah, esse aqui tá de boa ali, ó. Vou levar um álbum todo também.